Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Torres. Trago para vocês aí mais uma aula do Matemática Bizus MT. Essa aula aí para vocês está para o ETE PE 2020. As questões que caíram na prova de novembro e eu estou colocando para vocês aí que pode ser que caia na prova agora de janeiro. Já tem uma série de questões aí para vocês, que gostam de acompanhar. Não esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para estar recebendo notificações de vídeos como esses, para estar ajudando vocês a ingressar no mercado de trabalho. Também pessoal, deixa o like aí, porque é muito importante também para o canal. Vocês entram aí, assistem os vídeos, deixem o likezinho aí no final também, tá bom? Compartilha com os amigos de vocês e vamos para o vídeo. Aqui a questão é o seguinte. A questão 1 diz assim, a questão de geometria, que figura é essa aqui? Aí tem que observar o seguinte, que isso aqui é um trapézio, tá? Ele tem uma base maior, ele tem uma base menor, tem uma altura. Ele colocou o diagonal aqui, que ele precisa, tá? Quando você vai calcular um trapézio. Então vamos lá. A figura é um terreno com algumas medidas indicadas. Então aqui, lado da frente, a frente dele é 10, atrás dele é 34 metros, a diagonal dele é 20 e 20 e a altura é 16. Nesse caso aqui, eu quero saber a área. Se eu quero a área, vamos embora fazer. Primeiro lugar. A área do trapézio, a área, é igual a base maior, base menor, vezes altura, tudo isso aqui, dividido por 2. Se você vai direitinho aqui, não tem diagonal, você não precisa. Então vamos lá, calculando a área. Então a área vai ser como? Quem é a base maior? A base maior é 34. Então vou colocar 34, mais a base menor que é 10. Ele colocou aqui, 10. Vezes altura, altura que ele já deu, 16. Tudo isso, sobre 2. Então, vou mudar aqui a cor. 34 mais 10, dá 44. 24 vezes 16, multiplicado por, dividido por 2. O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso pegar aqui, ó, e dividir 16 por 2. Que vai ficar exatamente isso aqui, ó. 44, multiplicado por 8, né? 16 por 2 vai dar 8. Se eu multiplicar isso aqui, ó, 8 vezes 4, 32, com 3. 8 vezes 4, 32, com 3, 35. Então, resposta, 352 metros quadrados. Quem não quer saber a área, né? Ok? Vamos para a próxima questão. Tá gostando? Deixa o like no final do vídeo, tá? Marcos exercita dando todo dia no parque do seu bairro. Ele caminha 2 sextos de hora e corre a mais de 2 terços de hora. Qual o tempo total de atividade física que Marcos faz diariamente? Então, aqui não tem o que fazer, ó. É uma questão de tração. Então, aqui eu tenho 2 sextos somado com 2 terços. Aqui eu vou tirar a MC. Aqui eu faço direto, ó. C vezes 3, 18. E cruzo aqui, ó. Esse com esse, esse com esse. 3 vezes 2, 6. C vezes 2, 12. Somando aqui, vai ficar 18. Dividido por 18 vai ser igual a quanto? 1. O que é esse 1? Esse 1 é aquele vale que ele quer, ó. Qual o tempo? Então, eu posso dizer aqui que é 1 hora. Total de física, Marcos, 1 hora. Ele faz aí esse trabalho aí, tá? Qual o tempo total de atividade física que ele faz? 1 hora. Tem 1 inteiro, aqui vale 1 hora. Beleza? Multiplica, 18, cruza, cruza, multiplica, multiplica. Somou, dividiu. Igual aqui, 18 por 18 vai dar igual a 1. E aqui vale 1 hora. Tá? Tá gostando? Deixa o like aí no final do vídeo, tá? Vamos lá. Próxima questão. Uma prova de matemática com 10 questões valendo 1 ponto cada. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Você vai direitinho. São 10 questões. Cada um vale 1 ponto. Então, aqui, tranquilo. Certo? E diz que é o seguinte, ó. Sandra. Ela obteve 7,5 pontos. Tá aqui o filé. Marcela. Ela diz que 75% da prova. Essa prova são 10 questões. Então, 75% de 10. Aqui eu posso cortar 0 com 0. Fica mais fácil. 75 dividido por 10 é a mesma coisa que 7,5. A vírgula vem pra cá. Não é isso? 75 por 10, a vírgula vem pra cá. Então, é a mesma coisa. 7,5 pontos. E pra finalizar, Rafaela. Rafaela, 5. 4,5. De 10. 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 5 vai ser igual a quanto? 8. Então, aqui vai ser 8. Então, vamos pra pergunta. Sandra e Marcela não tiraram a mesma nota. Tiraram sim, ó. Então, que é falso. T, não. Foi Rafaela. Não. Letra D. Certo? Peixões como essa aí que está sendo gravada para o canal de vocês. Compartilha. Deixa o like no final do vídeo. Se inscreve caso não seja inscrito. Certo? E novos vídeos serão lançados pra vocês. Tá bom? Não esquece de deixar o like, que é muito importante também para o canal. E compartilhar com os amigos de vocês também. Tá bom? Até o próximo vídeo. E fui-me. Obrigado.